Você já passou por algum trauma difícil de resolver que realmente tem te desmotivado e atrapalhado a sua vida? Se você quer saber como superar os seus traumas, acompanhe o vídeo comigo até o final, que é sobre isso que vou falar hoje. Se você não me conhece, muito prazer. Eu sou Priscila Brescinde, sou escritora, palestrante e estou num desafio de 365 dias, onde todos os dias eu trago um vídeo novo com o meu diário de bordo do meu desenvolvimento pessoal. E eu não estou sozinha nesse desafio, eu estou com mais três pessoas, que é o William Carvalho do canal Visão Estratégica, a Rosilene do canal De Tudo Um Pouco e a Lúcia Martins, que fala de autoestima com foco no desenvolvimento pessoal. E ela também está na leitura do livro Peça e Seja Atendido. Abaixo desse vídeo eu vou deixar o link desses canais para que você possa conhecer também. Então hoje eu resolvi falar um pouco sobre como superar os seus traumas. Traumas são situações que você não consegue entender, não consegue digerir e causa um trauma. Então o trauma em si, ele não precisa ser algo grande, não precisa ser um acidente, não precisa ser um assalto, não precisa ser algo muito grande ou algo forte. Porém o trauma é um acontecimento que você não conseguiu entender porque aquilo aconteceu e aí o seu pensamento, ele fica voltando naquilo. Ele não consegue entender, ele fica repetindo, repetindo, repetindo e muitas das vezes, atitudes que nós tomamos, ele favorece que surjam novos traumas. Então como que a gente pode superar de um trauma e assim ter uma vida mais feliz, uma vida mais livre e superar mesmo dessas amarras que tem. Eu também já tive muitos traumas. Então eu comecei a pesquisar sobre isso, tanto é que eu já tinha feito há um tempo atrás um vídeo falando sobre superar traumas. E foi também porque eu tinha superado alguns traumas, mas parece que tem alguns traumas que a gente vai entendendo que tem depois de algum tempo, né? Não vem na nossa mente assim, não tá tão claro que trauma foi aquele. E às vezes vem aos poucos. Então todas as vezes que eu identifico que eu tenho um trauma que tá ali reverberando ali na minha mente, no meu inconsciente e quando ele vem à tona, eu agradeço porque eu fico muito feliz em saber qual é o problema que eu tenho pra poder resolver. Mas tem algumas atitudes que eu também tomo pra me ajudar a superar e assim a digerir esse trauma. A primeira coisa é saber que o trauma em si, ele é neutro. Então qualquer coisa que você tenha passado, não é o trauma em si que fez você ficar triste, estressado, deprimido. Mas sim a maneira como você encarou aquela situação, né? Que você entendeu como um trauma. Sabe? Aquela historinha que você fica contando na sua mente. Nossa, mas isso aconteceu, aquela pessoa fez isso comigo. Como que ela foi capaz de fazer isso comigo? Nossa, eu fui assaltada, como eu fui imprudente, porque que eu andei naquela rua? Nossa, eu sofri esse acidente. Ai, se eu tivesse dirigido diferente. Então é uma situação que você não consegue entender. E aí fica contando aquela historinha como se você fosse uma vítima daquilo. Então a primeira coisa a se fazer é parar de se vitimizar. E olhar aquela situação de uma maneira neutra. Hum, olha isso, aconteceu isso. O que que eu posso aprender com isso? Será que realmente eu poderia ter tomado atitudes diferentes pra ter evitado isso? Mas claro, preste atenção. Não é de uma maneira cobrando. Mas é pensando, né? Se eu sofri um acidente, poxa, será que eu poderia ter dirigido de uma maneira mais prudente? Será que eu poderia realmente ter tomado um caminho diferente? Que aí não teria pego aquela estrada perigosa? Então eu paro e penso, o que que eu posso aprender com isso? Porque é muito fácil a gente se focar no sofrimento. Ai, o que eu sofri? Mas o mais importante é se focar no que eu posso aprender com aquilo. E acredite, a gente pode aprender com tudo. Por mais horrível que tenha sido a situação, a gente pode aprender com tudo. Então isso já é uma experiência a mais pra formação da sua identidade, pra formação de novas habilidades. Então eu sempre, quando eu percebo que eu tenho um trauma, eu anoto no papel. E assim eu começo a analisar de uma maneira fria o que que eu posso aprender com isso. E isso ter me ajudado bastante. Uma segunda coisa que eu faço é conversar com um amigo. Às vezes, só de eu conversar, de eu falar com um amigo, que tem que ser um amigo realmente, um amigo que vai me entender, um amigo que vai me escutar, um amigo que não vai ficar me cortando. E um amigo que não vai ficar me julgando. Mas um amigo que tem uma escuta ativa, um amigo realmente que talvez passou por alguma situação parecida. Ou passou por algum outro trauma, mas que ele conseguiu superar. E às vezes, só de eu contar, da maneira que eu conto, eu percebo que aquilo não é tão grande assim. Então contar é muito importante. Porque aí a gente começa a colocar ordem nas coisas. E é entender realmente o que que me fez a sentir que eu tô traumatizada, me sentir presa àquele acontecimento. Outra coisa é me perdoar. Então se realmente, depois da minha análise, eu perceber que eu poderia sim ter feito diferente pra ter evitado aquilo, é me perdoar. Inclusive eu tenho um outro vídeo falando sobre o auto-perdão, com mais algumas atitudes que nos levam a realmente nos perdoar de todas as coisas que a gente identificou que não estão boas. Então te convido a assistir esse vídeo também. Mas eu espero ter te ajudado aí de alguma forma. E se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos. Deixe seu like. Te convido a se inscrever aí no meu canal. Eu percebi nas estatísticas aí do YouTube, que a maioria das pessoas que acompanham o meu conteúdo, que gosta, que dá like, ele não é inscrito. A maioria, mais de 69%. Então te convido a se inscrever aí no canal. Tá escrito aí de vermelho aí embaixo. Ativar as notificações, né? Pra que você seja notificado de todo o vídeo novo. E te convido a me acompanhar aí nessa série de vídeos. E tudo de bom pra você. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.